Olá, vamos falar sobre o metabolismo do cérebro. O metabolismo é um processo que converte, que transforma alimentos em energia, substâncias e alimentos em geral em energia. Então, o nosso corpo, toda vez que você ingere alimentos, ele processa esses alimentos e transforma em energia. Essa energia é usada pelo nosso corpo para sua sustentação, para a mantença de sobrevivência, para poder produzir atividades, para poder se mexer, para poder pensar, enfim, tudo. Tudo isso é feito com energia, essa energia extraída de alimentos. Essa energia é consumida por todos os órgãos do corpo, todos eles estão o tempo todo em atividade e consumindo energia. O cérebro também. Embora não nos pareça a luz do dia, porque nós não vemos exatamente o movimento, o cérebro é o órgão que mais consome energia depois do fígado. Quase 20% de toda a energia que você desenvolve, que você produz, ela é consumida no cérebro. Essa energia consumida lá é maior ainda quando você nasce, quando nós estamos começando a nossa vida. Até os seis anos, o nível de consumo de energia do cérebro é imenso. E a partir de, entre os seis, os dez começam o processo de transição, e dos dez para frente estabiliza, perdão, dos quinze para frente, mais ou menos estabiliza em 20%. Então, nós temos uma super absorção de energia pelo córtex, pelo cérebro humano, até os seis anos, depois começa uma diminuição dessa quantidade de energia e estabiliza a partir da idade adulta. E aí nós saímos de um consumo alto para um consumo regular e estável, em torno de 20%. Quando há essa diminuição do consumo de energia, essa energia que não é mais consumida pelo cérebro vai para os tecidos musculares. Então, é o que nós vemos quando uma criança de até os seis anos tem um super desenvolvimento da cabeça e dos seus processos cognitivos, ela não cresce muito, a partir dos seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, nesse período ela estica, ela cresce muito. Então, a energia que ela consome no período inicial, que é todo dedicado aos seus processos cognitivos, ele é destinado e é deslocado para o corpo humano. E a partir daí há um desenvolvimento de tecidos. Então, temos dois momentos muito distintos de desenvolvimento humano. primeiro a questão cognitiva e do cérebro humano e depois a questão dos tecidos musculares e do corpo em si. Esses são os dois movimentos. Por isso é tão importante que entre 0,1 ano de vida e seis anos de vida, a criança receba o máximo possível de atenção em relação à qualidade do que ingere e a quantidade de comida suficiente para manter o processo cognitivo e de geração de energia suficiente para atender o córtex ou o consumo do cérebro humano. Então, essa questão metabólica é importante compreender para saber como lidar com a questão de alimentação da criança até os seis, sete anos de vida e depois como esse alimento vai se transformar ou vai se deslocar num quesito de energia para outros tecidos do nosso corpo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti